Música 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 Eu não me dei, não abenço a sua porta A erra dele, me lembra, não dá pra pensar Eu sentei, quando já vem com o seu nome Mas de cada três palavras, não dá pra pensar Eu não vou ter, não vou ter o que eu quero ter Eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Porque essa promessa eu vou, com a nele, me lembra Sabe o que você tem, quem vai se perder, não tem Você é o que eu quero ter, não dá pra pensar Sabe o que você tem, quem vai se perder, não tem Não tem pra pensar, ninguém pode pensar Eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo 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 Você tem mais de serrena bem Você é o meu Deus, eu creio em cima do mar Só que se você é bem Você tem mais de serrena bem E só me deixo ali por mim Aqui é o meu Deus, eu creio em cima Você tem mais de serrena bem Você é o meu Deus, eu creio em cima do mar Você tem mais de serrena bem Só que se você é bem Você tem mais de serrena bem Aqui é o meu Deus, eu creio em cima do mar Vem prover, é na escola, é lá no entanto Vem sorte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Vem forte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Vem forte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Vem forte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Vem forte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Vem forte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Vem forte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Vem forte, que ela não viu o sonho, ela tá voando Música 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 As mulheres que estão aqui hoje, é tudo gostosa, maravilhosa! Patrona, né gente? Patrona! Isso, ele deu tudo, ó. Nem era a hora. Não tem motivo pra gente marcar, eu vou falar, é parte, se isso te incomoda, é parte. E antes de ter tempo, me chamar de eu, eu chamo de esforça. Porque eu me conheci, eu me colocou uma arma na porta, é esse que falou, é na minha boca. E antes de ter tempo, me chamar de eu, eu chamo 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 de eu. Hoje eu não vou filmar a sua mara ainda, tá? Eu prometo. E eu vou filmar ela também, tá? Um pouquinho, tá? Vai com o seu cabelo, dois de Deus, dois de Deus. E o nome dessa doutora? Irmão Galvão. Vamos por aí. Vem cuidar do nome da doutora. 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 E a culpa é nossa E a culpa é nossa Só o ráquero do Twitter hoje aqui na frente, ó Não vou tirar os comentários, gente Eu quero ler tudo hoje Desculpa Nossa, tem mais gente no palco hoje do que na plateia Que legal, isso Tanta gente aqui A culpa é nossa A culpa é nossa de vocês Gente, eu conheço todas No grupo dessas pessoas Não sou mais gente no palco hoje do que na plateia O jipe vem, o jipe vem É você, beijona, que chegou a fim E ó, o fã está pra mim O jipe não vem, tá é bandido O jipe não vem, tá é bandido O jipe não vem, tá é bandido Nossa, eu vou mandar demitir o homem da fumaça Porque essa fumaça hoje tá impossível Eu acho que até ele tá falando o vento ali atrás, só pode Não façam isso, gente, trair não O jipe não vem, tá é bandido 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 Bom, eu nunca traí na minha vida, sabia? Juro! Bom, eu nunca traí na minha vida, sabia? 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 Estrela sem fim, você tem a fé e eu sem razão Estou dividida em cor da minha paixão E agora a salvação é de fé e me traindo você Coração é de fé e me traindo você Todo esse tempo, você tem a fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você Outra vida é de fé e me traindo você O que é o meu amor de Deus E pra saber que eu te amo Mas o que é o meu amor de Deus Isso é o cão, gente, é perigoso, ó Mas eu amo Que é contigo o meu lugar Que me revela o meu amor A salvação é de fé e me traindo você Quem vem assim acha que tá tudo sofrendo, ó Tudo apaixonado, tudo encalhado E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você E agora a salvação é de fé e me traindo você Fala na minha faca lá ali, ó Naquela Ana, ó Eu vou tirar o bebê da Ana Eu vou tirar o bebê da Ana É brincadeira, meu namorante Agora eu vou ficar, será que essa voz que eu apanço apaixonado, né, ó Eu vou te perguntar, seu nome, Maria Eu teitaria até a morte Eu teitaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcentro E na minha roupa com os olhos E deixe a boca com os olhos Eu sem querer, jamais chorei Não judei, não exudei Esse amor natural Entende? Entende, Bruno? Continua, ok? Não judei, não exudei O que quiser Eu te interessa Eu sou o seu anel Só você sabe como a gente faz Eu te interessa 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 Amém. E esse é o que eu sou a mulher E o amor que sabe como é que está Essa bomba é a minha vida E o amor que eu quero parar E eu vou ser o que eu quiser E esse é o que eu sou a mulher E o amor que sabe como é que está Com o meu corpo do céu E o amor que sabe como é que está E o amor que sabe como é que está E o amor que sabe como é que está E o amor que sabe como é que está Meu Deus, não tem que ter... Eu vou retocar a cantora, corre! Vai! E o amor vai ficar certo, gente! Eu vou servir uma cachacinha pra todo mundo aqui na frente, vou servir pra galera toda e vou fazer aquela virada de shot. Um, dois, três e for! Um, dois, três e for! Mas vocês tem que ver meu também é um chopp, viu? Não faz com a cachaça mais, chopp, cachaça, chopp, cachaça, dá uma equilibrada porque a cachaça virou uma melhora. Hoje, ó, hoje não tem retorno. Ó, o Marcinho Hipólico já levantou, ó, ó, ó. Com vocês, Marcinho Hipólico. Com vocês, Marcinho Hipólico. Agora eu tô fumando de passeio pra fazer essa fumaça aqui, né? Eu nem fumo. Eu quero ouvir morena. Ah, e estou agora, já reconheço. Estou aqui, eu me desejo. Com a voz e com a sua coragem de me ligar. Eu pensei só na hora e me lembram. Uma loucura na minha cabeça. Mas o amor em sua voz é que é aliviado. Quando eu era na sua boca, na sua mulher, a gente se prendeu na toa, com vontade de outra pessoa. Só na minha cabeça, se acontecer, eu vou me morrer, deixa acontecer da minha cabeça. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu te beijei, se eu soubesse que eu beijei, com vontade de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu beijei, se eu soubesse que eu beijei, com vontade de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, com vontade de outra pessoa. Capítulo 1 E o Marcinho é casadinho, com a Rafa. 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 É, Deus, mas não tenho mais saúde pra te dar essa desculpa Se eu saio de esta porta, eu estou lendo a culpa Não conta comigo pra isso desculpa Nunca vai ouvir o que é que nós vamos De quem já falou, não é o que é que eu vou Nunca vai ouvir o que é que eu vou De quem põe um anel na sua mão Nunca vai ouvir o que é que eu vou De quem já falou, não é o que é que eu vou Nunca vai ouvir o que é que eu vou De quem põe um anel na sua mão Nunca, nunca Nunca vai ouvir o que é que eu vou Nossa, vocês pensam no momento de dança aqui no Instagram da Central Eu ia falar até o que eu não devia, você é bom, hein? Saudades de uma época que a gente viveu Ou que a gente não viveu, né? Maravilha, a gente te ama Palquinho gostoso Eu gosto de palco assim Demais, por favor Só um pouco de luz pra nós Pode ter um pouco de luz Oi, gente É o Instagram da Central É o Instagram da Central A gente vai ouvir o que é que eu não sei Não sei Talvez a gente vai dar em cada um Mas quem diz que a gente vai voltar Alguém nasceu Vai lá cantar A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei A gente vai ouvir o que é que eu não sei Engraçado, tênis, pensando que eu te supei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse enganado, ia me resolver Ficava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê o páscoa, meu amor de mim? Se todo mundo viu porque você não fazemos Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir amigoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não fazemos Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir amigoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo esse esforço que eu tô fazendo Se todo mundo viu porque você não fazemos Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir amigoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não fazemos Todo esse esforço que eu tô fazendo Ou porque você não fazemos Todos esses esforços que eu tô fazendo O que é pessoas que eu tô fazendo Tudo esse esforço que eu tô fazendo Ou porque você não fazemos Oh, oh! A gente tava aqui achando o show mais difícil de fazer isso. Eu só vou ficar aqui, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu já estou muito a gente ali. Aliás, esse é o momento mais esperado do nosso show. O momento de Lorena, que é uma grande abração. Nós estamos empregando a cura metaportose. O momento de Lorena, que é uma grande abração. É uma grande abração. É uma grande abração. Não foi fácil, não foi fácil. Então, a gente vai para a nossa sua identidade. Liberdade foi um ano de muita luta. Eu espero que vocês... Vim em paz, mas eu não sei se vai vir para frente ou não. Eu não sei mais disso. A família é Márcia. Estava agora, eu estou muito dispatente. Arregado meu palco. Não é fácil. Arreguei. Há um ano, olhado para cada um de baixo. Não é fácil de falar. Gente. Tomar no meu celular da minha mão. Não posso fazer mais live aqui. Quem odia eu respira. Eu espero que vocês também. Espero que vocês enfeitas. A gente deve fazer isso mais outros dias. Eu não tenho, por favor. Mas já tem mais de um ano e meio que a gente tem que fazer o seu prévio. E eu vi de vocês que me esforce todos os dias. Para vocês sentirem muito orgulho de mim, tá? É como é que foi o meu primeiro show que eu pensei e eu quero entregar. E a partir de hoje eu quero dizer para vocês, espero que vocês me entendam do fundo do coração. Eu amo o meu marido, eu amo tudo o que eu faço, eu não vou estar no palco Mas tem algumas coisas que eu quero guardar dentro do meu coração E eu queria muito pedir, como eu subi aqui na primeira vez Eu queria que vocês cantassem bem alto, da mesma forma que vocês cantarem Quando a gente fez aquele show o ano passado Eu sei que todo mundo está esperando esse momento, eu sei que esse é o momento mais inspirado do nosso show É o momento que todo mundo quer homenagear a Maria Mendonça Eu queria que vocês ligassem na tela do celular de vocês Vamos fazer um celular bem bonito aqui Aqui no CDG Pra gente realizar esse momento Gente, pera aí que pode ir pra câmera, tá? Joga a mão pro alto Essa foi a turma Metamorfose A gente está se despedindo dela Que a gente vai agora pra turma Identidade Espero que vocês sejam tão felizes quanto nessa turma A gente fez com muito amor, muito, muito esforço, muito orgulho A Maria é um legado que nunca vai sair de merda, Marisa Mas eu espero que vocês entendam Entendam Eu realmente A gente vai precisar sim Joga a mão pra cima, joga o mais alto que vocês puderem Joga pro lado Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Como o mundo viu Espero que esteja vendo Todo o Brasil Reconhecendo Você só deixou a gente orgulhoso Eternamente a proibir A gente não ficou A gente não ficou A gente não ficou Vem cá E se eu te desespero Se você tá perdendo a roupa de novo Você abriria mais um O Brasil Pra você só mais amor E só mais mais É só É o rapaz É o gatinho É o rapaz 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 E ela te espera É o rapaz 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 Bota essa mulher e nada, a carregada Essa sua cruz é incessante, pra estar bem interessante Evitaria se chamar, tudo bem, dentro de nada Foi quem ela teria me deixado, fazer o que ela te mandava Me dá uma conversa que a história ficou sem Imagina eu deixando outra hora, com o que ela te mandava Bota essa mulher e nada, a carregada E uma busca é incessante, pra estar bem interessante Enxergaria se chamar, tudo bem interessante Ela é malada, é hora de parar, a dor de ser parada Respeitação é morada, a carregada Essa mulher e nada, a carregada E uma busca é incessante, pra estar bem interessante Enxergaria se chamar, tudo bem, dentro de nada A carregada é uma roupa, faz o direito especial e comparável A carregada é uma roupa, faz o direito especial e comparável A carregada é uma roupa, faz o direito especial e comparável A carregada é uma roupa, faz o direito especial e ator Que honra! A carregada é uma roupa, faz o direito especial e comparável O áudio de luz que mudou o calor Quero com a silência de escutar Sempre com a mão, Senhor Eu sempre amarelo, sempre com a mão Sempre com a mão, sempre com os caras E o homem foi só isso, não quero ver Toda vez que ele deve é assim Toda vez que ele deve é assim Eu sempre amarelo, sempre com os caras Não sempre com os caras E o homem foi só isso, não quero ver Toda vez que ele deve é assim Eu sempre amarelo, sempre com os caras E o homem foi só isso, não quero ver Toda vez que ele deve é assim Eu não tô com os caras Música Música Eu tô falando pra esse fenômeno Tá brincadeira, né? Tá brincadeira, né? Tá brincadeira, né? Eu tinha que ser parte em todos os sentidos A gente tinha acabado de perder uma grande amiga E a gente também tinha as perdas que a pandemia nos trouxe E a gente queria voltar a trabalhar, né? Então a gente tava lidando com tudo E em dois dias a gente entrou Entrou numa sala Eu falei, se eu tiver que fazer isso Eu vou fazer do meu jeito E fiz esse show com muito amor Porque tudo que a gente tava fazendo era com muito amor Essa patroa era com muito amor E eu não ia aceitar mais E eu não ia aceitar mais Porque eu tenho um propósito Meu propósito é sempre poder perceber E hoje eu tava aqui, eu fui na Basílica E eu entendi tudo de novo É levar o bem, é fazer o bem pras pessoas É que vocês sintam Que vocês sintam Eu não ia pra chegar aqui e ser igual um robô E que vocês nunca esqueçam Nunca esqueçam De quem vocês são de verdade Porque as patroas me resgatou E vem me resgatando E nessa metamorfose A gente vai entrar agora na nossa identidade Mas vocês também nunca esqueçam Nunca esqueçam De quem foi E de quem é E de quem sempre será Marília Mendonça Nunca esquecerão Nunca Nunca esquecerão Nunca Isso é independente Isso é independente E aí Já te derrubam minhas roupas Já me animou Todas as portas Querem ter outra pessoa Amor E o que é, o que é? Já tá sorprendendo a vida Por um caminho Aqui no lugar Que não vai comigo Não vai se enganar Vem, 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 vem Veja outra pessoa E depois Que é, o 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 que é Fazer sexo, fazer Como o mundo faz Vai, o que é, o que é, o que é, o que é Pode namorar e voltar Pra tentar tirar minha voz Quando o telefone Vem, vem, dá, divar É mais do que É mais do que É mais do que É mais do que Eu não vou É mais do que É mais do que Olha Só tem Ele lá Pra Vem, vem, vem A vireia é, o que é Seu legado O que é o que é o que é que é? Gente, aqui essa parte é da... Lá no entorque da Flamengo Deixa eu te pegar pra vocês Esse show, essa casa aqui Foi a casa... Primeiro show que a gente fez depois O Paz da Marília Então é muito forte pra gente chegar aqui E reviver aquele momento Que fica maior Até o seu segundo lugar, entendeu? Deixa eu te pegar pra vocês Vou dar a mão pra cima Vou dar a mão pra cima Geral! Geral! De um lado, pro outro, pro lado Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer set por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se for capaz Muda e gostar Muda e gostar Muda e gostar Muda e gostam Pai sota MultiplenSo извed aber Muda e gostam Muda e gostam A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se amava minha alegria Meu conto de vaga Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado Se alma transparente Um novo avocinado Bem consequente Um passo complicada de ciente A paz que eu preciso Que é Que é o que é Que é o caminho maior Que faz eu pensar Em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita Para viver Que é o amor Que é o amor Que é o que é o seu Meu Deus Levando cardiologia Eu sou a base forte Da minha paixão Meu Deus E veio a entender Que a vida é nada Você Você Esse aqui é o único amor Da minha vida Esse aqui é o caso Tem um filho A reza da minha linda A única paixão da minha vida É a Sagatuba Sou feliz, né? É Doente de amor Você quer que manhã Vou lá toda noite Cheio a boate Aqui em Londres A dor do amor É como um pra dor Que a gente cura Vem curar a dor Da se mal de amor Pra a Sagatuba E quando a noite Vai se harmonizando Com a dor do amor Os integrantes Da vida da sua Vem curar se for a dor E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas A visão Que me saí Saí do que tempo Eu me lembro 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 De mais E não consigo Me meter Eu se quero Não era uma A mulher A mulher Da noite No seu DJ Quem gostou de jogar no Brasil Ah, eu vou cantar agora, não solta Vou cantar agora Vê o G. Gardengui A Vale do Paraíba Quero agradecer ao Cadu Eventos, muito obrigado, Cadu Quero agradecer ao Gustavo Muito obrigado, Gustavo Quero agradecer a todos os nossos fãs Muito obrigado, uma noite incrível O pessoal 10, viu? Era pra dizer a todos os nossos fãs A gente ia pra ficar espalhada 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 Muito obrigado Eu quero agradecer a todos os nossos fãs Obrigada a todos os nossos fãs Devolver o fim Meu Deus, Gustavo Tá da fãs Brincos, Mágico Tão espalhada na mesa Com o pés que eu gosto da ira padrinha E nesse caso não me ajude A luz que abjeta na redeira Já viu o meu desespero Eu tô no fãs A gente ia pra ficar espalhada A gente ia pra ficar espalhada Sabe que eu sou viciada E o mundo do gado de tudo Não é fãs A gente ia pra ficar espalhada Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Serua na mão Mas quem não tá portando Se você não, não se amou Se ele não, não Seria o que? A gente ia pra ficar espalhada Não é fãs 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 Vai, acho que eu vou fazer live só pra sentar agora Eu vou sair hoje, você tá live, desfumado O preço, 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 desfumado Quem quiser que eu faça a live amanhã Vai lá no Twitter da Central Conversa com o Eric Eu faço muita graça Eu faço muita graça É isso galera, um beijo pra vocês Até a próxima, se Deus quiser Um beijo Esse é o momento mais esperado do nosso show O momento Lorena É o Managear Maria Mendonça Nós estamos empregando a tua metamorfose Vou tirar as minhas máscaras aqui Não foi fácil, não foi fácil fazer essa tua Não A gente vai pra nossa tua identidade De verdade foi um ano de muita luta Eu espero que vocês fiquem em paz Mas eu não sei se daqui pra frente eu vou fazer mais isso A Marília é uma coisa É uma dor ainda muito, muito latente Arregar no meu palco Não é fácil Eu arreguei Há um ano Olhar pra cá não é fácil Eu quero realmente Deixar que isso foi um lugar Que foi muito especial na minha vida Espero que pra vocês também Espero que vocês entendam A gente deve fazer isso mais alguns dias Há algum tempo agora Mas já tem mais de um ano e meio Que a gente vem fazendo essa entrega E eu me esforcei E me esforço todos os dias Pra vocês sentirem muito orgulho de mim Tá? Essa noite foi o primeiro show Que eu pensei que eu quero entregar E a partir de hoje eu quero dizer pra vocês Espero que vocês me entendam Do fundo do coração Eu amo a Marília Eu amo tudo que eu faço Eu amo estar no palco Mas tem algumas coisas Que eu quero guardar Dentro do meu coração E eu queria muito pedir Como eu subi aqui na primeira vez Eu queria que vocês Cantassem bem alto Da mesma forma que vocês cantaram Quando a gente Fez aquele show O ano passado Eu sei que todo mundo Tá esperando esse momento Eu sei que esse é o momento Mais esperado do nosso show Momento que todo mundo Quer homenagear a Marília Mendonça Eu queria que vocês ligassem Passa na tela do celular de vocês Vamos fazer um céu dos estrelas bem bonito aqui Aqui com o CDG Pra gente generalizar esse momento Joga a mão pro alto Essa foi a tua metamorfose A gente tá se despedindo dela Que a gente vai agora pra tua identidade Espero que vocês Que vocês sejam Tão felizes Quanto nessa turma A gente fez com muito amor Muito Muito esforço Muito orgulho A Marília A Marília é um legado Que nunca vai sair De manhã no Maraíza Mas eu espero que vocês Entendam Me entendam Eu realmente A gente vai precisar Seguir Joga a mão pra cima Joga o mais alto Que vocês puderem Jogar pra um lado Pro outro Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo viu E o céu que esteja abrindo Todo o Brasil Se reconhecendo Você só deixou A gente orgulhoso Eu também A gente orgulhoso E a gente orgulhoso E a gente orgulhoso Marinha! Vem lá! E se eu te dissesse Que você tá perdendo Na mão da sua vida Você abriria mais uma, meu filho Pra você estar mais ou menos, é só mais uma ressalta Pra ela, uma pra ver o gatinho, outro pra lá Quando finaliza essa ideia Exploração de uma vida inteira Você continua junto com seus trinta e poucos anos E ela te esperando, acordada, fazendo planos Você vai ganhar o que eu sou Não tem ninguém achando isso bonito, cara Tá feito por responsabilidade Então aproveita que ela nem sonha, nem você Não tem ninguém achando, é só mais uma ressalta Respeita sua namorada Acalha sua mulher em casa Acalha ela em casa Vida em uma busca e ser sorte Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Acalha essa mulher em casa Acalha ela em casa Essa sua busca é incessante Pra achar alguém interessante E quem daria se enxergar se o que tem dentro de casa Ela de boa com a preservada Oh, ela é rara É hora de dar com a preservada Se enxergar se o que tem dentro de casa Nem ela teria te deixado Mas eu penso que ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina um beijão do outro abraço Com o respeito do amor Pega essa pele em casa Agarrar ela em casa Vive numa busca insensante Pra ser alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a pele deimada Respeita sua namorada Pega essa pele em casa Agarrar ela em casa Vemos numa busca insensante Pra ser alguém interessante Sem enxergar se o que vem dentro de casa Cada cana tem sua vantagem de grande especial Comparável acima da pele É pra sempre Marília Mendonça Que honra Essa é a sua clara Se agora não tem a noite 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 Foi só isso que eu entendi Foi só isso que eu entendi Que coisa ainda tem a noite Eu tô no caminho Sabe chamar que eu entendi Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele vem dentro de mim Toda vez que ele vem dentro de mim Eu sei que eu entendi Eu sei que eu entendi Eu sei que eu entendi E aí eu não conseguia subir no palco Mas eu falei Aí a gente tava na volta de pandemia Todo mundo tava esperando voltar Nossas famílias A gente tinha que lidar com tantas coisas Eu tinha que ser forte em todos os sentidos A gente tinha acabado de perder uma grande amiga E a gente também tinha as perdas que a pandemia nos trouxe E a gente queria voltar a trabalhar Então a gente tava lidando com tudo E em dois dias a gente entrou Entrou numa sala E eu falei Se eu tiver que fazer isso Eu vou fazer do meu jeito E fiz esse show com muito amor Porque tudo que a gente tava fazendo Era com muito amor As patroas eram com muito amor E eu não ia aceitar Mas eu fiz de qualquer jeito Do lado do meu Porque eu tenho um propósito Meu propósito é sempre poder interceder E hoje eu tava aqui Eu fui na Basílica E eu entendi tudo de novo É levar o bem É fazer o bem pras pessoas É que vocês sintam Que vocês sintam Não é pra chegar aqui e ser igual ao robô E que vocês nunca esqueçam Nunca esqueçam De quem vocês são de verdade Porque as patroas me resgatou E veio me resgatando E nessa metamorfose A gente vai entrar agora Na nossa identidade Mas que vocês também Nunca esqueçam Nunca esqueçam De quem foi E de quem é E de quem sempre será Marília Mendonça Nunca esquecerão Nunca Nunca Isso é independente Nunca Isso é independente Isso é independente Muitos lugares que não Vem, 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 vem Pode laborar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muita telefone que se dá privado É mais do que É mais do que Querendo Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Nossa Eterna Patroa Vem, 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 vem Beijar outras roupas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz mais do que Pode namorar e postar pra repartir a minha paz Muda telefone de cidade e vai mais do que Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro, pra um lado Beijar outras roupas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra repartir a minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Nunca esquecerão Maria Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Outro Tignon Tignon Senhor Senhor O que a gente faz É diferente do que faz Vem, vem, vem A gente briga, passa o que se pega Como um amante A gente não tem nada certo Mas de si um é constante Nem namorado e nem se perde A gente vem de volta só E se pega como um amante A gente não tem nada certo Mas de si um é constante Nem namorado e nem se perde Nem namorado e nem se perde Sem Deus Sem outro lado A música vem de chega A honra de gravar com o nosso parceiro O nosso irmão Murilo Ruf Essa aqui é a mais pura verdade Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma florada De mulher quando se espera Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma florada Que mulher quando diz Que já era Uma casa que dá Uma florada Que mulher quando diz Que já era É desse jeito Tem que ser desse jeito Pagou não volta com as não Viu Não mexe com essas coisas não Que dá rasa Alô Maraíza Vai hype Hypeando Vamos cantar os modões Quando eu digo que não quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Quando eu digo que não quero mais você Eu quero te amar Eu tenho um beijo em te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu te perder um dia Mas eu digo que não quero te amar Mas eu digo que não quero te amar Por você Tenho medo de pensar E te perder Eu preciso aceitar que não dá Mas não quero te amar Se eu não posso enganar Eu sei É isso que eu amo Chega de mentira De negar o teu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero te amar Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você quer viver Pra mim Pra mim E essa aqui ó Eu aduei sozinho É a lua Falei com as estrelas E com a lua Não vai não Ventei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci Eu sou um cara carente Eu sou um cara carente Meu nome na praça O que? Eu sou um cara carente 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 Nem eu, nem eu Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Você! Eu não vou negar Nem eu Esse é o teu envolvimento Eu me sigo a você Meu lance mel, meu E te lembra assim O que aconteceu nessa garrafa? Você! Tá furada, você! Tá facinho, tá furada Você é minha doce amada Minha alegria Meu contúdio vada Minha fantasia A voz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu avó Estronado, de alma transparente Um novo alucinado Bem consequente Um quadro complicado de ser Amor Amor Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E eu da dor Que eu confundi no céu Com meu razão Que deu um bom A base forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem Você Esse aqui é o único amor da minha vida Olha, esse aqui é o caso Deu um filho Ao resto da minha vida A única paixão da minha vida É a sagativa Que a vida é o único amor da minha vida Que a vida é o único amor da minha vida Estou feliz demais É a noite de amor É o único amor da minha vida Que a gente cura E curar a dor Todo esse mal de amor da minha vida Que a vida é o único amor da minha vida Que o que é o único amor da minha vida Acorda a noite do CDG Quem votou jogava o Brasil e tava o saí Cegadecer aqui, CDG Garden Beer Ao Vale do Paraíba Cegadecer ao Cadu Eventos, muito obrigada Cadu Cegadecer ao Gustavo, muito obrigada Gustavo Quero agradecer a todos os nossos fãs Muito obrigada por uma noite incrível Vocês são 10, viu? Quero agradecer a todos os fãs A minha família Ai, 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 ai